O Natal chegou mais cedo para os alunos do segundo ano da escola EB23 de Montalegre com a entrega dos computadores magalhães. No ato da entrega, João Sorreira, do Agrupamento de Escolas de Montalegre, disse aos pais encarregados de educação para que os filhos tirassem o máximo proveito destes aparelhos e deseja que esta iniciativa se mantenha no ano que vem. Tinham chegado há alguns dias atrás. Nós, propositadamente, adiemos a entrega para hoje, para coincidir com a festa das crianças. Estiveram aqui os pais, que são representantes, dos miúdos, a receber os magalhães. Entregamos hoje 52 magalhães. Eu disse, numa breve cerimónia que tivemos com os pais, que aquilo que eu desejava era que, de facto, os seus filhos fossem muito felizes e soubessem tirar proveito do computador. Também dissemos aos pais que devem, na medida do possível, fazer todos os possíveis para que os filhos consigam tirar o máximo de proveito desse mesmo computador. Hoje diz-se que quem não souber trabalhar com computador, que é um analfabeto, e, portanto, nós, acho que esta iniciativa é todos os títulos, é espetacular, porque vem, precisamente, combater esse handicap e põe as crianças, desde muito cedo, com 5, 6 anos, a aprender a mexer no computador. Portanto, desse ponto de vista, acho que esta medida foi, de facto, muito boa. Estivemos no Interregno, não é? O ano passado, que não houve entrega de magalhães para ninguém e regressou este ano só para o segundo ano. Este ano entregamos este 52 às crianças que, no ano passado, frequentaram o primeiro ano. Eu estou convencido que a iniciativa é para manter. Portanto, nós estamos a fazer a inscrição, neste momento, das crianças que estão este ano a frequentar o primeiro ano, no MISI, e espero que, para o ano, a iniciativa se mantenha, porque, de facto, como disse, é uma iniciativa muito boa, porque permite às crianças, desde muito cedo, o contato com o computador, que é uma ferramenta, hoje, indispensável para todo tipo de trabalho. Os alunos presenteados com o magalhães não poderiam estar mais contentes com a prenda antecipada e afiançaram logo que iam brincar muito com o seu novo computador. Então, o que é que recebeste hoje, Sofia? O magalhães. É? Estavas muito ansiosa para receber o computador? Sim. E o que é que vais fazer lá em casa, a partir de agora? Vou carregar e depois jogar. Jogar e para estudar, nada? É uma boa prenda de Natal, o magalhães? Sim. Então, Yuri, o que é que tu recebeste hoje? O magalhães. O magalhães. Estavas, assim, muito ansioso para receber o magalhães? Sim. Sim. Sabe para que serve o magalhães? Não. Não? Não. Não sabes. E quem é que te vai ensinar lá em casa? A tua mãe? Sim. Também. É uma boa prenda de Natal ou não? Sim. Os pais encarregados de educação veem com bons olhos esta iniciativa, visto que nos tempos que correm, já nada se faz sem computadores. É uma oportunidade para as crianças começarem, assim, tão cedo, a explorar os computadores, a internet e essas coisas. Depois de um ano de interrupção, foram entregues ao todo 52 magalhães aos alunos do segundo ano da Escola Básica de Montalegre, que puderam aprender e brincar no seu novo computador de uma forma mais moderna. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL